Olá, boa tarde a todos, bem-vindos a mais um webinar da OED, o meu nome é Sandro e hoje vou-vos falar um bocadinho de como é que podemos interagir tanto com os nossos alunos como em grupo e trabalhando a partir de casa com a voz. Ora, eu quero-vos dar brevemente os pequenos conceitos sobre como é que funciona esta coisa de interagirmos só através de um canal, portanto eu quero-vos mostrar aqui muito rapidamente que nós temos e há dois grandes canais de comunicação que nós utilizamos, que são a visão e a audição. Ora, o que acontece muitas vezes é que quando não temos um, o nosso cérebro automaticamente desenvolve um bocadinho melhor o outro, daí nós dizemos que muitas vezes as pessoas que não veem são muito melhores a escutar e escutam com muito mais minúcia ou as pessoas que não ouvem são muito melhores na parte da linguagem corporal e na leitura dos lábios. E é assim basicamente que o nosso corpo vai complementando aquilo que não tem ou aquilo que está, que podia estar melhor, por assim dizer, ou pior. Neste caso, o que acontece muito e uma das coisas que eu quero falar com vocês hoje é a questão do áudio, porque nós falamos muito do vídeo e trabalhamos muita parte toda relacionada com o vídeo e no entanto o áudio é uma coisa tão importante para nós, porque o vídeo é, lá está, bem feito, é fantástico e funciona muito bem, mas muitas das vezes e provavelmente mesmo vocês dão por, damos por nós a desligar e a dedicarmos só uma parte. Eu falo muito por mim, porque eu sou consumidor, se calhar como vocês, de podcasts e de audiolivros e gosto muito de ouvir e às vezes estou ocupado a fazer outra coisa enquanto estou a ouvir as notícias e acho que é muito importante dinamizarmos este canal porque ainda hoje falamos de rádio e rádio como companheira das nossas viagens por causa disso, porque nós podemos estar a fazer outra coisa enquanto estamos a ouvir e ao ouvir também estamos a aprender, está bem? Então o som, muito rapidamente, como vocês percebem, ele transmite-se através da vibração no ar, é assim que nós interpretamos o som e depois o nosso cérebro faz a descodificação dessas ondas e o microfone faz exatamente a mesma coisa, só que converte-as em energia. Nós temos, quando falamos de áudio, temos basicamente dois canais, por assim dizer, temos uma hipótese estéreo que podemos estar a passar coisas diferentes ao nosso ouvido esquerdo e ao direito e daí também ter uma sensação, e é assim que muitas vezes os filmes trabalham com a sensação de profundidade ou de afastamento ou de aproximação, e o mono que estamos a trabalhar tudo num só canal. Nós muitas vezes quando gravamos a voz temos mais tendência para trabalhar nesta ideia do mono porque não necessitamos de ter uma sensação de profundidade. No entanto, há, e provavelmente vocês já deram por vocês mesmo ouvir música, se for com fones, há frequências que passam num ouvido que não passam no outro e se vocês tirarem um dos fones, vocês conseguem ter essa perceção. E quando eu falo de frequências, também tem a ver com a qualidade do som. Quanto mais amplitude de frequência podemos ter, melhor será a sua qualidade, quanto menos pior. Daí nós de eu ter aqui este gráfico de, temos uma ideia de qualidade do telefone, que é quase ao mínimo porque temos que passar uma grande quantidade de dados, às vezes no meio que é muito restritivo e temos uma qualidade de CD que é aquilo que muitas vezes nós interpretamos como um som nítido. E obviamente a partir daqui para cima teremos outras qualidades, mas isso não quer dizer que elas sejam incrivelmente perceptivas para nós. É um bocado como a conversa do outro dia dos 30 frames por segundo ou os 60 frames por segundo. Às vezes são coisas que não são exatamente perceptivas aos nossos olhos ou aos nossos ouvidos e no entanto são muito significativas quando se trabalha e quando se fala de qualidade do som. O que é que eu quero dizer com isto e porque é que eu fiz esta introdução? Porque acho que vocês e nós no dia-a-dia e principalmente trabalhando a partir de casa, nós já o utilizamos. Nós já telefonamos, nós já utilizamos o WhatsApp, nós já passamos mensagens de áudio às vezes ao invés de estarmos a escrever e nós já utilizamos conceitos muito interessantes como utilizar o Google para interpretar aquilo que eu estou a dizer e para ir escrevendo enquanto eu estou a falar. Às vezes até mesmo para tirar ideias é muito importante este tipo de mecânicas porque nos ajudam a não perdermos tanto tempo. E eu queria vos deixar aqui, e a ideia deste webinar é mesmo isso, é deixar-vos algumas oportunidades de aproveitar o áudio para interagir, porque nós não precisamos todos os dias de gravar vídeos, nós não precisamos de escrever muito às vezes para passar uma mensagem rápida e com o som e com o áudio nós temos às vezes até mesmo a expressão, não temos uma expressão corporal mas a variação da nossa voz também consegue expressar sentimentos ou ideias, portanto nós podemos utilizar esse espectro do áudio para trabalhar. E deixo-vos aqui algumas oportunidades hoje, uma delas é o no Teams que muitos de vocês em aula já usam e muitos de nós também para trabalhar em equipa já utilizamos. Vocês no Teams, não sei se alguns de vocês sabem ou não sabem, mas no Teams nós temos a possibilidade através da aplicação móvel, porque ainda não está disponível na aplicação de gravar mensagens de áudio e enviá-las para a equipa, ou enviá-las para a turma, ou enviá-las para o grupo. Isto é feito através deste iconezinho que aqui está na aplicação móvel, vocês podem gravar a vossa mensagem e depois colocá-la para a turma. O que é que vocês podem fazer aqui e isto são oportunidades de utilização que vocês podem depois tirar partido delas. Podem deixar membros de voz ao aluno ou aos alunos, podem fazer clipes para explicar como é que vai ser a semana de trabalho, quais são os objetivos e isto enquanto eles estão a ouvir, enquanto estão a ver o material que foi fornecido. Podem responder a questões que eles tenham feito sem terem de escrever, porque muitas vezes até o Teams se auto-limita em termos do tamanho das mensagens para que vocês não preencham o ecrã inteiro com uma mensagem ou com uma resposta. E vocês podem usar este tipo de conteúdo para além de ser de fácil consumo, de ser quase uma resposta direta àquilo que vocês estão a fazer. Ora, agora, alguém tem dúvidas sobre o Teams? O Teams funciona aqui muito como o WhatsApp, e vocês no WhatsApp também têm esta funcionalidade, também de gravar voz e vocês provavelmente já sabem disso. O Teams dá a fazer esta possibilidade também. Agora eu passava aqui para o H5P e ia fazer uma coisa mais prática. O H5P e a minha colega Karina têm uma formação sobre o H5P, que eu vos aconselho a frequentar, porque têm tópicos incrivelmente interessantes sobre a produção de conteúdo. Uma das possibilidades do H5P é gravar a voz e submeter esse fecheiro de voz para, por exemplo, um trabalho. E nós neste momento estamos a falar muito, e ainda hoje falamos muito da parte toda da avaliação e de como é que nós podemos avaliar os alunos. Esta pode ser uma das possibilidades. Eu estou aqui no nosso Moodle. Este é o nosso EAD. Peço desculpa. Eu vou mostrar-vos como é que vocês podem fazer isto. Adicionando aqui uma atividade ao recurso. Conteúdo interativo. O nosso H5P. Vamos adicionar aqui uma nova atividade. E agora vou colocar aqui o meu gravador de áudio. O meu Audio Recorder. É assim que ele se chama. Vamos ativá-lo. Vamos colocar um título. Resposta. Ao trabalho 1. E vamos fazer guardar e mostrar. Ora, eu posso ter um enunciado do trabalho. Uma atividade H5P de gravação. E uma entrega de trabalho. As três. E o objetivo aqui é responder a um enunciado. Mas em vez de escrever um trabalho. Ou de fazer uma resposta escrita ou de colocar um fórum. O aluno pode-vos deixar as mesmas evidências. Através do áudio. Como? Depois gravando o que ele está a dizer. Como eu estou a fazer aqui. Ok? Vocês podem ver o ícone está a pulsar. É porque ele está a gravar. Quando o aluno tiver terminada a sua resposta. Vai fazer. Concluir. E vai ter aqui. O áudio resultante dessa resposta. O que é que ele vai ter que fazer a seguir? Isto não fica guardado no Moodle. Portanto vocês têm sempre que dar o espaço ao aluno. E o passo seguinte será sempre descarregar o áudio para o vosso computador. E depois submetê-lo numa submissão de trabalho. Porque se o aluno não descarregar o áudio. Ele vai perdê-lo. Esta aplicação não guarda as coisas no YouTube. No YouTube. No... Na plataforma é AD. E não indexa, por assim dizer. Com o nome do aluno. Tem que ser ele a fazer estes passos manualmente. Talvez no futuro isso vá acontecer. Mas neste momento tem que funcionar assim. Mas isso também não é tudo mal. Porque ele pode, por exemplo, mesmo utilizar esta aplicação na vossa UC para fazer a gravação de áudio. E depois enviar para os colegas. Ou utilizá-la com outros propósitos. Ok? Então este é o H5P. É uma das formas como vocês podem utilizar o áudio para... Lá está a fazer trabalhos. Responder a questões. E para mim continua a fazer todo o sentido. Ok? Que vocês usem desta forma. Dúvidas sobre o H5P? Ok? Estamos todos indo de novo. Boa tarde. Vou-vos então mostrar. Para quem, por exemplo, está aqui e não tem acesso ao Moodle. Ou não utiliza o Moodle. O H5P está também disponível em h5p.org. E vocês podem criar aqui uma conta gratuita. E fazer a mesma coisa aqui. Portanto, vocês, se por exemplo, interagirem com os vossos alunos. Ou com os vossos colegas. Através de outro tipo de plataformas. Vocês podem criar aqui uma conta. E fazer exatamente a mesma coisa. Ou seja, vocês têm aqui o gravador áudio também. Ele também está disponível. E vocês podem criar uma atividade. Para que os vossos alunos gravem através desta plataforma. Se não tiverem acesso ao Moodle. Portanto, qualquer uma destas plataformas tem um destes efeitos. Eu agora vou-vos mostrar uma coisa muito interessante. Que vocês podem fazer com o texto. Que é uma coisa que lá está. Que funciona e que tem funcionado cada vez mais. Este é o Watson. É basicamente o sistema de inteligência artificial da IBM. Que permite fazer transcrição de áudio. E é uma coisa que está a ser muito utilizada neste momento. Para transcrever grandes documentos. Lá está. Com uma margem de erro aceitável ainda. Porque a inteligência artificial está a avançar. A passos largos. Mas ocasionalmente ainda comete os seus erros. O que é normal. Mas só para vocês terem uma ideia. O Watson já consegue ouvir. Vocês têm aqui esta possibilidade depois para testar. Eu vou deixar este link. Depois associado ao vídeo. Para vocês quiserem testar. Já consegue ouvir. Eu vou já responder à questão do H5P. Está bem? Vocês conseguem. Colocar aqui um áudio. Fazer upload um fecheiro de áudio. E deixar que o Watson. vos diga o que é que ele está a ouvir. E se eu fizer play. Vocês não vão estar a ouvir isto. Eu não sei se vão. Pronto. Não sei se vos consigo colocar. Eu não sei se vos consigo colocar a ouvir o áudio. Mas provavelmente não. Mas eu estou a ouvir aqui um fecheiro de áudio. No meu PC. E o que está a acontecer. É que o computador está a tentar interpretar. Aquilo que está a ouvir. E isto quase que vos permite. Por exemplo. Quando nós fazemos tantas vezes. Mesmo em termos de investigação. Em termos de investigação. Nós temos aquelas questões relacionadas com. Eu tenho uma entrevista. Em áudio. E agora tenho que passar para. Para texto. Isto vai me dar muito trabalho. Vai ser difícil. Ora. Este pode ser um primeiro passo. Lá está. Depois tenho que resolver. As questões relacionadas com. Pequenos problemas. Em termos de. Por assim dizer. Algumas palavras que estão menos bem. Reparem como ele também já vos consegue identificar. Que estão duas pessoas neste áudio. E consegue distingui-las pelos tons de voz. Pronto. Este é o tipo de coisas. Que se calhar vai ser mais provável acontecer no futuro. De uma forma muito mais fácil. Mas neste momento. Vocês já conseguem experimentar este tipo de tecnologia. Está bem? Ora. Voltando aqui ao H5P. Para responder às questões. Ora. É assim. Aqui. A Graça estava a perguntar. De utilizar o H5P. A ideia aqui. De utilizarem o H5P. É. Vocês vão ter sempre de criar uma atividade. Destas de captura de áudio. Para ele ter isto disponível. Eu vou vos dar outras opções. De guardar o áudio. Porque a ideia. O efeito final. O objetivo final. É que o aluno entregue. Um fecheiro de áudio. Com a descrição. Da atividade que realizou. Por exemplo. Que ele pode gravar. Através do H5P. E vocês estão-lhe a dar um meio. De acesso direto. Para ele o fazer. Ou que ele pode gravar. Através de outra aplicação. E submeter. O que importa é sempre o efeito final. O H5P. É uma hipótese. Não é. Nunca vai ser. Aquilo que vai dar resposta a tudo. Mas é uma hipótese. E está aqui. Está disponível. E o aluno vem. E pode gravar diretamente no browser. Sem ter que andar a instalar coisas. E nós temos todas estas questões. Cada vez mais relacionadas. Com a instalação de coisas. Ou aplicações. Ou o aluno tem o sistema operativo X. Ou Y. O H5P. Dá-nos essa flexibilidade. É o que acontece aqui. Ora. Se o H5P. Dá para o estudante gravar um fecheiro de áudio. E depois submeter outro. Dá. O H5P. Dá para ele gravar quantos fecheiros ele quiser. Porque eu posso estar sempre a gravar. E a concluir. Quando eu fizer repetir. Vocês veem aqui. Ao pressionar repetir. Ele vai perder a gravação anterior. Ele pode gravar quantas vezes ele quiser. Até estar satisfeito com o resultado final. E submeter. Como eu vos estava a dizer. A ideia do H5P. Não é vocês gravarem. E ele automaticamente submete. O aluno vai gravar. E depois vai submeter. Quando achar necessário. Ok. A ideia aqui é mesmo essa. Pronto. Se tiverem eventualmente mais questões relativas ao H5P. Nós vamos voltar a ele mais tarde. Se for necessário. Está bem. Eu neste momento. Vou avançar. Pronto. O H5P é basicamente isto. É o que dá para fazer. Outra ferramenta que vocês podem utilizar. Que às vezes está muito mais à mão. Para todos nós. É o gravador de voz do Windows. Ok. Basta procurar por ele. Ele vem sempre instalado. Eu vou fazer aqui sim. E pronto. Eu posso fazer a mesma coisa que tinha no H5P. Através do gravador de voz do Windows. Gravando a minha voz. E no final ter a resposta. Parar a gravação. E. Enviar o fecheiro. Ok. Abrir a localização do fecheiro. Tenho aqui a minha resposta. E vou enviar este fecheiro. Então é exatamente isso. É como submeter outro qualquer fecheiro. Ok. Vocês vão fazer uma. Uma coisa que nós podemos testar aqui todos. Porque eu também ainda não testei. Mas. Isto depois é uma questão de se eventualmente o fecheiro. Os fecheiros por exemplo MP3 ou MP4 estiverem a ser bloqueados. Nós depois podemos ver isso. Mesmo em termos do ED. Em configurações de como é que desbloqueamos. Mas. Isto é uma submissão de trabalho. No final do dia. É exatamente a mesma coisa. E eu estava a ver. Vocês têm aqui o tamanho. E os tipos de fecheiros. Ou seja. Vocês podem dizer. Que o tipo de fecheiro. Se nós vemos aqui. Nós podemos dizer. Que são tipos de fecheiro MP3. Ou Wave. Que são basicamente. Os tipos de fecheiros relacionados com áudio. Mas. Nós podemos dar múltiplas. E pode só o aluno submeter o trabalho dele. Ele pode perfeitamente submeter um Word. Se quiser. Ou então. Porque às vezes é muito mais rápido para eles. Do que estar a escrever. Responda. Temos aqui. O número máximo de fecheiros. Que eles podem submeter. O tamanho dos fecheiros. Portanto. Podemos dizer. Vai submeter um fecheiro. No máximo de 2 MB. Que é muito bom. Em termos de áudio. Vamos assim dizer as coisas. Com a resposta. À pergunta A. Ou B. Ou C. Seja o que for. E vocês fazem a submissão desse fecheiro. É exatamente igual. A outro tipo de submissão. De fecheiro. Portanto. Quem diz Word. Diz. Áudio. Diz o que for necessário. Está bem. É exatamente a mesma coisa. Aqui. A ideia é a mesma. Vocês têm aqui o fecheiro. De gravação. Submetem este fecheiro. Está feito. Eu tenho a minha resposta. Eu tenho ali. Vocês continuam a garantir as evidências. De que ele fez o trabalho. E do lado dele. Às vezes. Até é muito mais simples. Porque ele não tem de estar a escrever. E todas essas implicações. De ter medo. De ter medo. Com o que é que escreveu. Ou se escreveu bem. Ou se escreveu mal. Pronto. Aqui. O fecheiro de áudio foi submetido. Conta também para avaliação. E nós sabemos que foi ele. Porque é a voz dele. E nunca temos aquelas dúvidas. Se foi alguém que fez por ele. Vamos mantê-las na mesma. Porque pode ser alguém a dar-lhe um guião. Mas pronto. Vocês até isso conseguem analisar. Mais ou menos. Através da cadência. Do áudio da pessoa que está a falar. Ok. Este é o H5P. Eu vou apagar. Este é o gravador de voz do Windows. Faz-vos exatamente a mesma coisa. Deixe-me voltar à minha apresentação. Portanto. Vocês através de tanto do H5P. Como do gravador de voz do Windows. Podem pedir aos alunos que expliquem um tópico. Por exemplo. Colocarem-lhes uma questão. E pedirem-lhes que expliquem essa questão. Pedir-lhes para descreverem o raciocínio. Imaginem que tiveram uma resposta num teste. Ou tiveram uma questão num teste. Ou numa prova. Que vocês achem que pode merecer. Do método de avaliação adicional. E nós falamos cada vez mais disso. Da parte da avaliação adicional. Pedir ao aluno para descrever o raciocínio dele. Para complementar aquela atividade de avaliação. Podem usar isto para gravar a narração de um PowerPoint. E colocá-la dentro do PowerPoint. Ou colocá-la fora do PowerPoint. Para eles irem acompanhando os slides. Porque muitos alunos ainda têm a necessidade. E eu também. Não estamos dentro da mesma faixa etária. Mas eu ainda tenho a necessidade. Muitas vezes de imprimir as coisas. Para depois as ler. Enquanto tenho acompanhado de outro tipo de mail. Se nós conseguimos dar os dois. Pode ser que haja ali um complemento ideal. Temos a parte do áudio. Que pode ser ouvida mais tarde. E temos a parte do PowerPoint. Que pode ser impresso. E pode acompanhar a narração. E descrição das tarefas de um trabalho. De uma semana de trabalho. De um dia de trabalho. De uma atividade. Isto funciona tudo. Mais ou menos da mesma forma. Ora. Agora. Vamos passar para uma parte. Que eu acho muito interessante. Que isto é. Não é uma nova abordagem. Por assim dizer. Mas acho que é um conteúdo. Muito interessante. E muito estimulante. E eu também falo muito por mim. Que se pode fazer com o áudio. Que é. Eu tenho aqui a extração. A partir de um. De voz. A partir de um vídeo. Que é a ideia. De que vocês podem fazer sessões. Em vídeo. Com eles. E depois oferecerem-lhes o vídeo. No YouTube. E um podcast. Por assim dizer. Para consumirem. E eu. Eu sou muito cliente. Destas coisas. Porque faço muitas viagens. E muitas vezes faço viagens de carro. E acabo por. E tenho aprendido muito. A ouvir podcasts. E audiolivros. Porque. Estou concentrado. A conduzir. Mas ao mesmo tempo. Estou a ouvir. E estou a aprender outras coisas. E isto é um mercado gigante. Eu quando vos digo isto. Eu não vos digo isto. Não há muita gente que faça isto. Não há mesmo. Se vocês vierem. A uma coisa chamada. Google Podcasts. Vocês veem aqui. Todo o tipo de conteúdos. E mais alguns. Os podcasts que são. Ouvidos. Ou criados. Às vezes diariamente. Ou semanalmente. Desde notícias. A factos. A ciência. A comédia. Tudo. E mais alguma coisa. Que vocês possam imaginar. Está a ser convertido. Neste tipo de conteúdos. De fácil consumo. Porque nós passamos. Muito tempo. A viajar. E faz sentido. Como tem um mercado. Cada vez maior. Dentro dos audiolivros. Porque lá está. As pessoas. E mesmo as empresas. Cada vez sentem-se mais. De alguma forma. Aliciadas. Ao oferecer. Múltiplos formatos. E este também. É um. É um webinar. Para vos. Puxar. E estimular. Para oferecerem. Esses múltiplos formatos. Ao vosso aluno. E para vos mostrar. Como é que isso. Não é difícil de fazer. Eu fiz um teste. De manhã. Com a Karina. Onde fui. Ao Skype. Que é uma coisa. Normalíssima. De utilizar. Muitos de vocês utilizam. E durante uma chamada de Skype. Vocês têm a possibilidade. De gravar a chamada. E a gravação. Desta chamada. Fica-vos disponível. E diz-me mesmo. Aqui. As gravações. Estão disponíveis. Durante 30 dias. Num formato de vídeo. Vocês podem. Por exemplo. Fazer. E muitas das disciplinas. Às vezes. Que nós temos. São feitas. Entre 3. 4. Docentes. Há coisas interessantíssimas. De. Uma conversa. Entre 3. 4. Docentes. Sobre determinada matéria. Feita através do Skype. Gravada em vídeo. Que depois é. Convertida. Num podcast. E disponibilizada aos alunos. Como é que o fazemos. O vosso vídeo. Dentro da chamada. Vocês. Dentro do. Do Skype. Quando tiverem em chamada. Vão ter um menuzinho. Do vosso lado direito. Cá em baixo. Penso que são os 3 pontinhos. Vocês podem colocar. E dizer. Iniciar a gravação. E assim que terminarem a chamada. Ele vai terminar a gravação. E vocês vão ficar com o cheiro de vídeo. Depois. Clicando aqui. Vocês têm acesso. Clicando nestes 3 pontinhos. Aqui ao lado da hora. Vocês têm um acesso. A guardar. Esta gravação. Guardá-la como vídeo. Onde é que vão guardar. Ou reencaminhá-la. Portanto. Ela fica disponível. Durante 30 dias. Ela é vossa. Eu vou fazer guardar. E ela vai-me ficar disponível. Se eu a encontrar. Não sei se ela está aqui. Ok. Vai ficar disponível em transferências. E ele criou-me aqui uma pasta. Skype. Eu já tinha guardado antes. E tenho aqui em vídeo. Então vos posso mostrar. Isto é o vídeo. Ok. Vai ficar. Lá está. Se vocês tiverem em câmera. Vai ficar com outro aspecto. Mas. Este é o meu vídeo. Eu tenho aqui. E tenho aqui o áudio da. Tenho aqui o áudio da minha conversa. Eu até estava a ver se conseguia. Eu não sei. O meu desktop áudio. Está com pouca vontade de funcionar. E eu também não configurei para ele funcionar em condições. Para a definição. Para a definição. Isto é um editor de vídeo. Mas tem um propósito muito específico para mim. Que é mostrar-vos que. Abri projeto. Importar ficheiros. Transferências. Vou aqui buscar o meu vídeo. E mostrar-vos que o meu vídeo. Tem. Lá está. Dividir. Áudio separado. Ok. O nosso vídeo. Os nossos vídeos são sempre. Compostos por dois canais. Temos o canal. Que tem as imagens. Obviamente. E temos o canal do áudio. E é possível. Separar estes canais. Vocês não precisam. De fazer um vídeo. Muitas vezes nós vemos. Aulas em que não temos vídeo. Temos só os professores a falar. Ou só as pessoas a falar. E temos ali uma imagem estática. Ao longo de 30 minutos. Que não serve grandes propósitos. E podemos utilizá-la de outra forma. Ok. Temos sempre dois canais. E podemos separá-los. Eu deixei. Nesta sessão. Uma coisa. Uma aplicaçãozinha. Gratuita. Que está no link para a sessão. Penso eu. Que chama-se Pazera. E esta aplicação. Permite. Que nós. Convertamos. Fecheiros de áudio. Em fecheiros de vídeo. Adicionando arquivos. E eu agora vou buscar o meu. Aqui às transferências. E lembra-se que este vídeo tinha. Tem ali 200 capas. Não é muito grande. São vídeos de 2, 3 minutos. Mas. E eu agora vou convertê-lo para MP3. E vocês vão ouvir falar muito destes férios. Os MP3. Os waves. Mas. Aqui. A ideia é que não vale a pena. Ele tem uma pré-definição. Portanto. Manterem as pré-definições. É perfeitamente viável. E eu como só tenho uma imagem estática. Que não me serve para nada. Posso perfeitamente converter isto. E vou convertê-lo rapidamente. Num. Fecheiro. E agora vou vos mostrar que tenho 2 fecheiros. Num fecheiro só de áudio. E eu neste momento tenho um fecheiro de vídeo. Com 200 capas. E tenho. Tenho um fecheiro de. Desculpem. De vídeo. Com quase 300 capas. E tenho um fecheiro. Só de áudio. E esta é só. A conversa em áudio. Obrigada. Pronto. Pronto. Portanto. Eu posso fazer a separação das coisas. E vocês. Se querem uma forma muito fácil. De criarem. Podcast. Sem estarem. Que ter a fazer. Sem estarem. Ou não. Sem serem obrigados a fazer edição. Vocês podem fazê-lo desta forma. Usar o Skype. Para gravar a conversa. Fazer download do vídeo. Clicando nos 3 pontinhos. A fazer guardar. E utilizar aqui o Pazera. Para ir buscar o fecheiro de vídeo. E convertê-lo num fecheiro de áudio. Através destes 3 passos. Basicamente. As coisas estão feitas. E agora. Para terminar. Porque estamos na hora. E deixo-vos para colocar em perguntas. Ok. Eu deixo-vos alguma literatura. Fazer um direto. Sem passar pelo Skype. Eu tenho a ideia. Que há algumas plataformas. Como o YouTube. Que fazem streaming de áudio. Não é tão normal. Porque. Isto é mais uma coisa. Costuma ser mais uma coisa. À rádio. O que acontece. Muitas vezes. Com os vossos alunos. É que vocês iniciam. Uma transmissão. Do Zoom. Ou seja lá. Qual for o software. Que utilizam. E os alunos. Muitas vezes. Estão focados. Noutra coisa. Mas estão-vos a ouvir. Eu ouvi isto. Da última vez. Que fui a um webinar. Do professor George Simmons. Em que ele dizia. Exatamente isso. Que era. Ele sabia. Porque já estava a falar. À meia hora. Que provavelmente. Ninguém estava a olhar. Para a cara dele. Mas que estavam a ouvir. Aquilo que ele estava a dizer. E muitas vezes. O que acontece é isto. Diz a literatura. Que a nossa cabeça. Ou que a nossa mente. Vai aguentar aproximadamente. Entre 7 a 15 minutos. A ver. E a ouvir ao mesmo tempo. E depois. Automaticamente. Vamos começar a desligar. Ou o estímulo. É tão grande. Que não o fazemos. Ou automaticamente. Vamos começar a pensar. Em outras coisas. E vamos desligar. Um dos canais. Para fazer outras tarefas. Então vocês podem. Fazer a mesma coisa. No Zoom. Sim. Criar um canal de podcast. É basicamente isto. A única coisa. Que vocês precisam. É. De um fecheiro de áudio. Vocês podem gravá-lo. Onde quiserem. E disponibilizá-lo. Vocês têm uma plataforma. Que se chama SoundCloud. Que eu vos posso mostrar aqui. Isto é basicamente. Criar um registro. Isto é uma espécie. Do YouTube. Para o som. Vocês criam um registro. E disponibilizam. Depois dá para fazer upload. Do fecheiro. Dá para enviar o fecheiro para aqui. E disponibilizá-lo. Ok. No entanto. Vocês não precisam. Como os fecheiros de áudio. São consideravelmente. Mais pequenos. Do que os fecheiros de vídeo. Vocês se quiserem disponibilizar. Um fecheiro. De sei lá. De 15. 20. 30 minutos. A explicar determinado conteúdo. Vocês quase que o conseguem fazer. A partir do Moodle. Os fecheiros de áudio. Normalmente são pequenos. E dá perfeitamente. Muitas vezes. Como também só têm voz. Dá perfeitamente. Para vocês os manterem. Num tamanho. Em que seja possível. Fazer estas coisas. Através do YouTube. Do YouTube. Do EAD. Que não tenham de estar. A colocar uma plataforma. Mas. Se quiserem que o acesso. Seja universal. Ou divulgar algum projeto. Ou alguma coisa. Que estão a fazer. Poderá fazer todo o sentido. Para vocês. Utilizarem uma plataforma. Como o SoundCloud. Para fazerem upload. Dos fecheiros. E os disponibilizar. Aos alunos. Por exemplo. O SoundCloud. É muito utilizado. Por novos artistas. E artistas em ascensão. Para divulgarem a música deles. Porque tem uma componente gratuita. Vocês podem fazer isso. E para vos mostrar. Que pronto. Que isto que eu estou a dizer. Não está assim. Tão fora daquilo que está a ser investigado. Eu trouxe-vos aqui. Alguns artigos. Que mostram. Como é que se pode utilizar. Os podcasts. E o som. Como forma de suporte. A aprendizagem. E como forma de. Permitir aos alunos. Ter mais um meio. Para aceder à informação. Limitar a audição. Limitar a audição. Eu penso que o que está a dizer. Não é tapar-lhes os ouvidos. É limitar o acesso. Ok. Eu acho que é isso. Limitar o acesso. Eu não tenho. Não sei precisar. Se vocês têm o mesmo controle. No SoundCloud. Que têm. No YouTube. No YouTube. Dá para nós fazermos uma coisa. Que é o não listado. E fornecer o link. Aqui não sei. Se vocês têm. Como são contas gratuitas. Muitas vezes. Uma da restrição. Das contas gratuitas. É como são utilizadas. Para novos criadores. A ideia aqui. Da conta gratuita. É que fique disponível. Para toda a gente. Mas. É uma coisa. Que eu posso ir investigar. E depois. Depois tentar responder. Ou numa próxima edição. Ou. Através de uma mensagem. Nos nossos fóruns. Pronto. Se for professor do IPL. Eu posso tentar responder. Nos nossos fóruns. Mas algumas destas plataformas. Não têm. Grandes limitações. Em termos de quem é que pode aceder ou não. Porquê? Por causa das questões. Relacionadas com o facto. De serem gratuitas. E de eles não quererem. Que vocês usem. A conta free. Para fins. Que não sejam de divulgação. Não. O podcast. O soundcloud. A ideia do soundcloud. É exatamente a mesma ideia. Que o youtube. É só. Para. Fazer upload dos fecheiros. E para que as pessoas. Tenham. Um meio de os ouvir. Aqui a ideia. Não é gravar em nada. A gravação. E quanto mais. A edição. Se tiverem que fazer. É feita noutro sítio. Aqui a ideia é. Disponibilizar o fecheiro. Ok. É basicamente. Para isso. Que o soundcloud. Funciona. Que eu tenha a ideia. É uma questão de fazer uma pesquisa. Mas. Há. Imensos sites. Na web. Depois. Se vocês quiserem fazer. Umas brincadeiras. Com o áudio. E com aquilo que vocês. Gravaram. Há imensos sites. Na web. Que vocês podem utilizar. Para ir buscar. Outro tipo de sons. Ou outro tipo de. De. Há inclusive. Há bibliotecas. Gratuitas. De sons. Seja sons da rua. Sons de pessoas. A falar. Etc. Que vocês podem. Depois utilizar. E só para terminar. Quem tiver. Mais interesse. Há um software. Gratuito. Chamado. Audacity. Deixa eu ver. Se consegui aceder aqui. Que vos permite. Brincar com o áudio. Vocês podem fazer. Exatamente a mesma coisa. No Audacity. Aliás. O Audacity. É uma das coisas. Que é mais utilizada. Quando se faz podcasts. Para fazer. Gravação de áudio. E depois. Aquilo que nós chamamos. A mistura. E o. O Audacity. Permite-vos. Misturar o áudio. Com outro tipo de sons. Que vocês vão buscar. Ok. E. Utilizá-lo. Pronto. Nos fins que vocês entenderem. Eu tenho a ideia. Que. Não sei se o Zoom. Vai tão longe. De vos permitir. Dizer. Que só querem uma coisa. Ok. Eu acho que o Zoom. É mais. A ideia do Zoom. É videoconferência. Portanto. A ideia. Está sempre subjacente. Que vai haver vídeo. Vocês podem. Desligar a câmera. Mas. Ele vai gravar. Qualquer coisa sempre. Não dá. Penso que não dá. Para definirem. Tirando a parte. Lá está. As chamadas. Por voz. Não dá. Para vocês dizerem. Se vai. Quando ele faz a captura. E faz a gravação. Ou o arquivamento. Ele não vai fazer. Arquivamento. Só de uma coisa. Vai fazer. Arquivamento de vídeo. Porque é aquilo que ele está. Programado para fazer. No entanto. Vocês podem utilizar a técnica. Que eu vos mostrei. Para fazerem exatamente. Aquilo que eu vos disse. Que é. Tirarem o vídeo. Extraírem o áudio. E disponibilizarem. Dá para fazer isso. Ok. E pronto. Espero que tenham gostado. Amanhã. Vamos ter. Um novo webinar. Que eu acho. Incrivelmente interessante. Sobre. A avaliação. E uma partilha. De boas práticas. Da professora Paula Cardoso. Que eu vos convido. Para assistir. Este recurso. Vai ficar gravado. E vai ficar disponível. Quais que há dúvidas. Que tenham. Façam questão. De. Colocar todas as vossas questões. Ao ED. O ED está aqui. Para vos apoiar. Obrigado a todos. Os que estiveram comigo hoje. E. Até amanhã. Bem haja para todos. Obrigado. E aí